Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série nova. A gente vai fazer reviews. Vocês pediram e eu vou atender. Bora descomplicar? Olá, tudo bem? Vocês pediram e eu resolvi atender. Hoje a gente vai começar uma série de reviews. Reviews de sapatos que vocês sabem que eu amo, acessórios, livros que eu sou alucinada e qualquer produto ou marca que converse com o meu mundo, com aquilo que eu acho que tem uma história por trás do produto que vale a pena compartilhar com vocês, não é mesmo? E aí, para isso, o primeiro de todos tinha que ser Louboutin. Tinha que ser sapato, né? Sapato, minha grande paixão desde pequena. Ah, não esquece, se você tem alguma review que você gostaria que eu fizesse, deixa aqui embaixo. Você ainda não é inscrito para falar comigo? Se inscreva, compartilhe com os amigos e já vai deixando que curtiu, porque se você ainda está assistindo até agora, é porque você também gosta de review. Não é verdade? Então vamos lá. Eu vou começar pelo pump. Não exatamente esse pump, mas vale lembrar, afinal eu gosto de história da moda, o que é um pump? Pump é um modelo de sapato em inglês. É a palavra em inglês para designar um sapato que cobre os dedos dos pés, os artelhos, e tem salto, não tem nada que impeça ou barre o deslizar dos pés. Ou seja, pump é uma palavra inglesa para designar um sapato que você desliza os pés, sem tiras, sem pulseiras, sem nada, e que cobre os artelhos, ok? Ele pode ter bico fino, ele pode ter bico redondo, ele pode ter saltos grossos, finos, salto estileto, pode ter várias alturas de salto e, evidentemente, pode ser feito em várias marcas e em vários materiais. Hoje a gente vai falar do famoso New Simple Pump do Christian Louboutin. Por que eu escolhi esse modelo? Bom, eu escolhi esse modelo porque ele é considerado o modelo primeiro, aquele modelo de entrada na marca do Christian Louboutin. Ele é levemente arredondado, mas, como eu disse, levemente. Ele é meio lá nem cá, ele nem é completamente arredondado, o que diminui a silhueta, nem é pontudo, o que também marca muito como sapato. Mas, como vocês podem ver, ele vem, sim, afinando para a ponta do sapato. E tem esse leve movimento aqui, olha, gente, vocês conseguem perceber? Ele vem reto, vou tirar o enchimento. Ele vem reto e aí ele tem um leve movimento. Isso foi uma descoberta do Salvatore Ferragamo, que notou que com esse maiorzinho aqui no bico, esse relevo perto do bico do sapato, você pode mover os artelhos dentro do sapato, o que traz melhor conforto, maior estabilidade e faz com que você não tenha unha encravada. Vamos voltar para o modelo do Louboutin? O modelo do Louboutin, ele vem na caixa, evidentemente, do Christian Louboutin. Lembrando que essa caixa, gente, eu já vi algumas pessoas me perguntando se era verdadeiro ou não era, para como saber, essa caixa, ela não é áspera, tá? E o Christian Louboutin é feito em relevo. Quando você abre... Ele vem com o saquinho que traz o saltinho extra. Todo o sapato do Louboutin vem com esse saquinho com o saltinho extra. que fica aqui dentro. E... Traz também... Lógico, vem com a vareta para manter. Eu uso muito essas varetas, porque elas fazem com que o sapato mantenha a forma no bico. Vocês viram que eu tirei esse alcool suado de papel seda que fica formando o bico. E isso ajuda também a você não ter que gastar horrores com forma para manter os sapatos. Mas você tem que realmente cuidar do sapato. Ele vem com a dust bag. Agora, atenção. Tanto a dust bag, quanto o... Tem um negocinho grudado ali. Papel lá. Ah, é um papel de seda. Tanto a dust bag, quanto o saquinho do salto, do saltinho. Saltinho sobressalente, tá gente? Isso é super bom, porque quando gasta, você pode já levar. Você já tem o saltinho sobressalente. Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Mas ambos são feitos em flanela. Flanela realmente grossa. Não é uma flanelinha. Olha, eu pego aqui, ó. Para vocês verem que ela é grossa. Muita gente me manda DM me pedindo para ajudar, para saber se é falso. Ou não. Tanto sapatos, quanto bolsas, quanto cintos. Então, essa é sempre algo que eu vejo em review. As pessoas colocando. E realmente faz a diferença. Não é em TNT. É em feltro. Feltro esse forte. Outra coisa é esse feltro também a cor dele. A cor dele não é uma cor vivona. É um vermelho que também não é vinho. É o vermelho Louboutin. Bom... O sapato dela está gasto. Que horror. A sola Louboutin. Vocês me perguntam muito. Para que eu vou comprar um sapato que tem a sola vermelha e depois a sola vai ficar gasta. Que bom que a sola gastou. Vai ser a resposta do Christian Louboutin. Que é sinal que você gosta muito do sapato. E a forma que você pisa é sua. É uma forma que o Louboutin entende de você se apropriar do produto de luxo, do produto dele. Então, sem estresse, deixa mesmo essa sola gastar com a certeza de que ela é sua. Não é outra pessoa. Porque a forma que você pisa não é outra. É você. Aí, vamos lá. Olha o tanto que essa sola está gasta. E como aqui a qualidade continua impecável. É uma pintura extremamente bem feita. A sola é presa. Como vocês podem ver, é fininho. Conseguem fazer uma lâmina de sola bem leve. A parte interna que a gente tem o forro também são camadas finas, bem suaves e delicadas. Isso mostra, mais uma vez, a qualidade do produto, que é um produto artesanal muito bem feito. Pela leveza. Para você falar, é tão caro, mas isso justifica, justifica. Essa parte aqui, olha, é levemente levantada. Tanto é que vocês podem ver que ela contorna a parte gasta e faz com que evite o desgaste aqui na lateral. É uma forma, esse levantadinho da sola, é uma forma de proteger toda a lateral do sapato. Ok? Outra coisa para a gente observar. Aqui tem, lógico, a costura que a gente sempre comenta, que é uma costura do sapato do Louboutin e de tantos sapatos. O pesponto é leve, os pontos são pequenos, uniformes. Dizem que leva mais ou menos dez pessoas diferentes, ou seja, esse sapato passa por dez mãos diferentes até chegar ao produto final. Até ele ficar pronto. E a gente tem que lembrar que quem faz o salto que está aqui dentro é uma fábrica. Quem faz o interno é outra fábrica. Aqui por dentro a gente tem camadas de solas, a gente tem camada de palmilha. A palmilha do Louboutin é muito fina, ela não é uma palmilha conforto. A gente não está falando de um sapato conforto, a gente está falando de sapato de luxo. É em couro. É. E se você tem que ficar ainda se rendendo ao couro para chegar num produto de luxo, melhor que ele seja, que você guarde seu dinheiro, seja uma coisa boa. Por exemplo, eu tenho esse redondo nude e tenho um pontudo nude e não tenho outro sapato nude. Acabou. É isso que eu preciso. Então eu não vou ficar eternamente gastando. Muitas pessoas falam, ah, que absurdo, seu sapato é de couro. Sim, meu sapato é de couro, eu cuido bem dele, são dois, ou é um, ou é outro. Acabou. Porque assim faz com que eu não entre naquele ciclo de consumo desenfreado que eu não achei o sapato. Eleja um sapato que você goste e aí escolha o que você precisa. O legal do lubutan nude é que o salto também é no couro e não é naquele salto de madeira. Aquele salto de madeira, ele pode ser prático para algumas pessoas que dizem que não conseguem dirigir sem sujar o salto. Mas, por outro lado, ele dá uma carinha de sapato de primavera, sapato de verão. Quando o salto é no mesmo tom, você pode usar ele no inverno. Lembrando que a vantagem do sapato nude é que ele é perfeito com roupa floral. Ele alonga a silhueta quando você não quer chamar atenção para o sapato porque você está usando cores. Muitas vezes o preto vai pesar, puxar para baixo. Então, o nude alonga a silhueta. Esse é o meu nude. O lubutan tem sete cores de nude, se não me engano. Eu posso depois um dia falar dos nudes do lubutan. Porque, evidentemente, a gente está procurando um nude da cor da pele de cada um. E todos nós temos o direito a ter o nosso nude, né? Se eu comprasse um nude em outro tom, o sapato ia ser de outro tom. Eu não ia poder chamar de nude para mim. Vamos ver aqui. Coisas importantes. A habilidade artesanal, eu acho que eu já comentei com vocês, que não é um sapato de conforto. Esse modelo, quando é em couro, ele laceia mais fácil. Tem muitas pessoas que preferem comprar em verniz por acharem que a limpeza é melhor. Isso é uma escolha pessoal. Eu, pessoalmente, não gosto de verniz porque você não consegue pintar de novo, se você precisar. Porque, suponhamos que esse sapato fique velho e eu sujo, eu estrague, a cor não fique tão boa. Eu ainda posso pintá-lo de marrom. Do marrom, eu posso passar para o azul marinho ou para o preto. E eu, ainda assim, vou ter um lubutan. É uma pedida para você ter em mente em termos de gasto, que eu acho importante. Outra coisa, o verniz, ele não cede com a mesma facilidade do couro. Se você é uma pessoa que já ouviu reclamações que lubutan dói ou que qualquer outro sapato dói, e você tem o pé mais largo, ou você compra o seu sapato de verniz pelo menos um número a mais que o seu, ou compra em couro, que o couro vai lacear mais facilmente. Ou para de reclamar e fica com o sapato apertado. Também é um ponto. Porque tem gente que gosta de comprar lubutan só para falar que Ai, mas machuca meu pé. Para você bater o olho. Ai, estou com o sapato machuca meu pé. Aí você olha só para pensar na real, está querendo falar assim. Está com o lubutan, você viu? Então, existe solução. A solução do número maior é muito importante, porque o número varia sim. E a grande vantagem são as marcas, e o New Simple Pump tem essa vantagem de ter o meio número, tá? A medida pela metade. O meu número, por exemplo, varia entre 8, 8,5 e 9, dependendo do salto. Então, é uma coisa que eu sou super tranquila. Ao invés de querer ser a Cinderela, eu já me contentei em ser a irmã da Cinderela, que tenta entrar em tudo. Vou ver aqui nas minhas anotações. Falei da parte da palmilha. Tá, outra coisa importante. Esse sapato é, por excelência, aquele clássico, que vocês gostam de saber. Então, é o sapato de entrada na marca para quem quer estar com sapato clássico, que não seja datado. Ele é atemporal, ele é também o Pump, esse tipo de modelo. Ele é o sapato conhecido para trabalho também, para uma mulher de carreira, uma profissional mais top, digamos assim. Não é bem isso que eu quero falar, não. É para você que está procurando entrar na vida profissional com o sapato certo. Também não tem como ficar trocando sapato todo dia. Ele vem em três saltos. Esse salto aqui é o mais baixo, que é o de 70 milímetros. Ele vem com cálculo em milímetro. Então, esse é o 7, que é 2 e 3 quartos inches, polegadas. Ele tem também maior que esse, o 85, que é mais ou menos aqui, que eu não tenho. E tem o 100 milímetros, que é o 10 centímetros, que é o mais alto de todos. Para quem caminha muito, esse salto já dá a postura que você precisa e a ideia de que você está com salto. O preto e o nude não entram em liquidação na marca Christian Louboutin. Eles são considerados sapatos atemporais, clássicos, staples, tipo marcas da casa, tá? Mas, muitas vezes, a marca lança modelos, acabamentos inusitados. Em tecido, ou esse New Simple Pump aqui, olha, também já bem usado. Ele é feito em cortiça. Olha que legal, gente. Ele é todo revestido em cortiça. Uma forma sustentável, eu sei que cortiça está também em extinção, mas vocês podem observar que isso aqui é uma lâmina feita com restos de cortiça, que foram prensados juntos e aí agregaram uns pontinhos dourados para dar essa preciosidade. Então, também, a casa, às vezes, se preocupa com esse lado relevante, que é a sustentabilidade. Vale dizer que os produtores italianos estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade, não só do material, couro ou não couro, como também da manutenção, da hereditariedade do serviço artesanal, que é cada vez mais difícil, aquilo que eu falei de feito à mão, e também da cultural de você conseguir conhecer e reconhecer o que é um produto de luxo, que foi uma das razões que eu resolvi começar a fazer review para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Qualquer pergunta, escreve aqui que a gente responde. Digam se gostaram. Para mim, já vai dando like, compartilha. E eu conto com vocês nessa nova etapa do Descomplicando a Moda. Beijo! E eu conto com vocês nessa nova etapa do Descomplicando a Moda.